Mesmo que os anos passem, até mesmo que a distância nos separe, ficarão dentro de mim. Os momentos que felizes nós passamos, quantas lutas enfrentamos, a inveja que se devotou, enfim, com o Mestre aprendemos a ser valentes, vindo às guerras de repente, jamais vamos ecoar. Pois singiu-nos de uma força onipotente, este Deus onisciente, certamente nós iremos triunfar, posso dizer que ninguém é mais feliz que nós. Foi um prazer, ficar ouvindo a Tua voz. Em cantar como cantamos, faz sentido que sentimos, E por isso estamos juntos, mesmo estando em outro lugar. Sei que a saudade um dia vai me visitar, E se a ilusão do mundo vier pra derrubar. Perseguido o desprezado, lembrarei que ao seu lado Eu descobri um bom divino, o ato de cantar. E se a ilusão do mundo vier pra derrubar. Amém. 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 Amém.